Fala galera, Firmeza, Chapacas aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês um vídeo diferenciado, cara. Por que, galera? Sabe por que? Porque o Mário veio aqui na minha casa e me entregou uma caixinha diferente, mano, diferente, é isso mesmo, cara. Brincadeira, galera. Galera, é o seguinte, mano, como vocês sabem, eu sempre trago esse vídeo aqui uma vez por mês. Mostrando a caixinha pra vocês da Nerd ao Cubo, mano. E eu vou explicar pra vocês o que é a Nerd ao Cubo. Mano, é o seguinte, a Nerd ao Cubo é uma assinatura que você paga, tá ligado, por mês, né, você vai pagar mensal e todo mês você vai receber uma caixinha. Mais ou menos, se eu não me engano, é de R$79,90 mais o frete que você vai estar pagando por essa caixinha. Aí você vai falar, poxa, mas eu vou pagar tudo isso por nada? Mentira. Você vai pagar R$79,90 mais o frete e vai receber mais de R$130,00 em itens, tá ligado? Então vale muito a pena, porque o pessoal tem muita parceria e consegue pôr muitos brindes nessa caixinha, mano. Eu tô garantindo a minha todo mês, tá ligado? E o tema desse mês, galera, é gameplay, mano. Será que combina comigo ou não combina, mano? Eu que sempre trago jogos aqui pra vocês, né, velho? Então vou mostrar pra vocês a caixinha do Mario, mano. Por que eu falei que o Mario veio aqui na minha casa, lá do Mario World, tá ligado? E veio aqui na minha casa e me entregou a caixinha. Porque olha isso aqui, galera. Dá um grau nisso aqui, mano. Olha isso. Tentar focar aqui melhorzinho, ó. Opa, tá de ponta cabeça. Olha isso aqui, mano. A caixinha do Mario, velho. Vai vendo. É top ou não é? Olha isso aqui, mano. Mano, eu gostava demais jogar Mario World. Olha isso aqui. Ó, pegar uns pontinhos, tá ligado? Muito bacana, tá vendo? Olha isso aqui. Top, né, galera? Aqui já é a terra, beleza? Então, galera, vamos abrir essa caixa aqui, né, da Nerd ao Cubo. Vamos abrir ela e ver o que tem de brinde aqui pra nós, mano. Eu acho que vai ter coisa sensacional. E, mano, eu tô garantindo sempre a minha. Corra você. Tá aqui na descrição o link deles. Clica nesse link aí e garanta sua assinatura por mês, mano. Você vai ter uma caixinha por mês e cada mês é um tema diferente. Pra vocês que não assistiram, tem dois vídeos meus mostrando de temas diferentes pra vocês, tá ligado? E, se eu não me engano, mês que vem vai ser o tema sobrevivência. Então, mano, é só o bagulho louco que vai vir, tá ligado, mano? Então, vai vendo. Vamos abrir o nosso tema do gameplay aqui? Vambora? Vamos ver o que a gente garante aqui? Vamos abrir então, cara. Olha isso aqui, galera. Olha que foda. Olha isso aqui. Nossa senhora, mano. É um Nintendo, mano. Olha aqui, cara. Por dentro, mano, é o desenho de um Nintendo, mano. Que foda, cara. Você coloca a fita aqui, tá ligado? Olha que bagulho louco, mano. E, galera, é o seguinte, mano. Como de costume, todas as caixinhas da Nerd ao Cubo tá vindo com essa revistinha. Essa revistinha aqui, galera, é o quê? É a revistinha Spoiler, né, mano? Aqui, ó. Spoiler. Tá escrito aqui, ó. Tá vendo? Spoiler. Por quê? Porque aqui fala muito, fala muita coisa sobre vários jogos, tá ligado? Aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. O Pac-Man, tá ligado? Olha, o controle escrito Gameplay. Ficou da hora. Demais, mano. Demais, ó. Ó, Gameplay. Tá ligado? E aqui, galera, ó. Falando sobre o Mario, tá vendo? É muita coisa, mano, ó. É muita coisa. Aqui, ó. O rei do pop do mundo dos games, tá vendo? É muita coisa que você pode ver aqui, cara. Então, você que gosta de games, mano, ó. Olha isso aqui. Você que gosta de games, galera, compensa vocês adquirirem essa caixinha, beleza? Então, vai vir uma revistinha do Spoiler, né, mano? Super foda pra você poder tá lendo aí. Foda demais. O que mais veio aqui, galera? Vamos ver o que mais veio. Veio esse bichinho, né? Esse cogumelo pequenininho, mano. Olha aqui, ó. Parece que esse cogumelo é do Free Fire, tá ligado? Olha aqui. Mas é do Mario, tá ligado? Olha que da hora, mano. Olha isso aqui que top. E ele é de espuma, viu, mano? Vou até abrir aqui pra vocês, né, mano? Porque ele vai pra minha mesinha, onde fica vários brindes, né, mano? Que a Nerd ao Cubo manda, né, filho? Vamos abrir aqui, então. Vai fazer um pouquinho de barulho aí, mas acontece, né, velho? Olha isso aqui, galera. Olha aqui, ó. Eu vou deixar ali. Ele vai sujar, né, porque, pô, ele é pano, hein? Vai cair poeira, mas eu vou sempre dar um jeito de ficar deixando ele bem limpinho, né, pra poder ficar aqui na minha mesa. Olha isso aqui que top. Ó, bem fofinho, tá vendo? Então, galera, é um brinde pra você tá guardando, tá ligado? Vai pra minha mesinha aqui. Se eu lembrar, eu vou deixar uma foto da minha mesinha pra vocês. Logo, logo eu vou ter um estúdio pra mim e eu vou montar um bagulho da hora pra vocês terem sempre de fundo, tá ligado? Como vocês podem ver, tá vendo meu quarto só, né? Tem um quadro aqui, né, que vocês terem e tem mais um monte de quadro aqui, só que vocês não conseguem ver por causa da posição da câmera, beleza? O que mais que tem aqui, galera? O que mais que a gente vai ganhar aqui nessa caixinha gameplay? Vamos ganhar também esse cordão aqui pra você pendurar crachá, pendurar várias coisas, tá vendo? Aí você fala, poxa, Pagos, mas, pô, um cordão, né, mano? Pera aí, não é qualquer cordão, mano. É o cordão do God of War, moleque. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera, ó. O God of War. Ó o Kratos aqui. Opa, pera aí, pera aí. Tá aqui, ó o Kratos aqui, ó. Olha que chave, mano. Às vezes eu falo o God of War aí bem errado, mas vocês entenderam, né, mano? Tá aí, ó. Super foda. Tem mais escrito aqui. O God of War só aqui em azul, como vocês podem ver. Tá vendo? Olha aqui, ó. O Kratos aqui. Tá vendo? O filho do Kratos aqui, ó. Pera aí, pera aí. Cadê? Aqui, ó. O filho do Kratos aqui. Então, mano, o bagulho é muito foda pra você pendurar e ficar assim, ó. Chave do bagulho, moleque. O que mais que a gente vai receber nessa caixinha gameplay, galera? Olha isso aqui. Essa aqui eu vou deixar por último, mas só pra mostrar pra vocês. Uma blusa, beleza? Essa aqui você vai receber uma blusa também. Geralmente, você sabe quanto custa uma blusa personalizada, quando você vai comprar na internet ou até mesmo na sua cidade, sabe? Porque é caro, né, mano? Vou deixar aqui pra mostrar por último pra vocês essa blusa, né, mano? O que mais, galera? O que vai vir? Veio isso aqui que eu achei muito foda, mano. Você pode ver que é do PlayStation 4. Opa, ponta a cabeça. Do PlayStation... Quer dizer, do PlayStation 4? Não. PlayStation, né, mano? Geral, em todos os PlayStation. Eu não tenho um PlayStation ainda, mas eu pretendo comprar um dia. Olha aí, ó. PlayStation. Aí você fala, Chapoques, o que é isso aí, mano? É... É... GIF card. O que é? Que negócio que é? Mano, isso aqui... Sabe aqueles porta-copos que você coloca debaixo dos copos quando você vai beber cerveja, um suco, água ou algo do tipo? Então, é a mesma coisa. Só que, mano... É top, mano. Por que é top? Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Ó. O triângulo do controle do PlayStation. O quadrado do controle do PlayStation. A bolinha. E o X, moleque. Então, daqui, mano, dá pra gente fazer um conjunto muito foda e deixar bem bonito a nossa mesa, tá ligado? Ó. Você vai receber esses daqui, esses brindes aqui, tá ligado? Vou deixar na minha caixinha pra depois eu personalizar aqui a minha mesa, né, mano? Pra ficar top demais. Lembrando, me segue no Instagram. Lá eu vou postar foto desses negócios aqui pra vocês, tá ligado? Esses produtos. Então, me segue no Instagram pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Mano, é arroba oficial Chapax, velho. Vai estar aparecendo aqui, ó. Aqui na tela aqui, ó. Tá vendo? Segue nós lá, meu irmão. O que mais que vai vir, galera? Por último, o que que veio aqui por último? Vou mostrar a caixinha pra vocês, né? Que é o Nintendin. A gente pode virar essa caixinha, ele vai virar tipo um Nintendo. Só que eu vou deixar na posição do Mario, que eu gostei muito, né, mano? Ele no estilo do Mario, né? Gostei demais, como vocês podem ver. E o que que vai ser agora? O último item, galera. O último item eu achei muito foda, só que eu não vou abrir ele agora, né? É igual os outros livros que eu tenho ali, que eu não abri ainda, mano. Quando eu ganho um presente assim, galera, eu não curto abrir, mano. Eu curto deixar ele bonitão de exposição. Eu até mostrei um pedaço dele aqui, cara. Esse aqui, galera, eu achei muito foda. Por quê? Olha esse livro do Zelda, mano. Olha isso aqui. Olha isso, mano. Olha isso aqui. Será que o bagulho brilha ou não brilha aqui, ó? Olha o Zelda brilhando. Olha aqui, mano. Que top. Tá vendo? Olha a grossura desse livro aqui. Será que tem conteúdo aqui ou não tem, mano? Pra quem gosta de ler, mano, isso daqui é uma maravilha, cara. Olha isso aqui, galera. Que top demais, mano. Olha por trás aqui as espadinhas. Ô, mano. É gigante, velho. Então, eu falo pra vocês, galera. Compensa vocês adquirirem essas caixinhas mensais. Porque, mano, só esse livro, se você... Não sei se tem pra vender esse livro, mas se você encontrar pra vender esse livro, você sabe que vai ser um pouquinho caro. Então, compensa você pagar a assinatura da Nerd ao Cubo. Garantir todo mês uma caixinha diferente, com um tema diferente. Tema de filme. Tema de gameplay. Tema de sobrevivência. Tema de... Mano, é tipo, é uma variedade de temas que eles vão estar trazendo pra nós, tá ligado? Essas caixinhas aqui. E cada caixinha vem com um tema diferenciado. Pra quem assistiu meus dois vídeos que eu trouxe aqui pra vocês, uma foi do... Da Telecine, que foi do Thor, e o outro foi do... Agora eu não vou lembrar o outro, mano. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o outro aqui, ó. Pra vocês verem como que é top, ó. O outro é o jeito que foi, galera. Esse tema aqui eu não vou lembrar... Não tô lembrando o nome, galera. Mas olha aqui. Olha isso aqui, ó. Olha que chave. Tá vendo? Olha isso aqui. Tem essa caixinha, tem outra ali. Então, mano, são vários temas mensal que vai ter pra vocês, tá ligado? Então compensa muito pagar R$79,90 mais o frete, mano. Compensa demais. Não vai chegar... Ó, você vai pagar R$79,90 mais o tantinho do frete que é até a sua cidade. E você vai garantir uma caixinha de R$130,00 ou mais de produtos, tá ligado? Então compensa muito, galera. Link na descrição se você estiver interessado. Clica lá, fortalece nós, tá ligado? E tamo junto, galera. Agora, deixa eu mostrar pra vocês, mano. A camiseta. A camiseta eu vou mostrar pra vocês porque ela é muito top, beleza? Vamos vestir ela aqui que eu vou mostrar pra vocês, mano. Tana! Aí, galera, vai vendo. É top ou não é? A camiseta veio do Street Fighter, mano. Olha aqui. Chave ou não é, mano? Olha essa estampa aqui sensacional, mano. Olha isso aqui. E aí? Vocês acham que compensa ou não compensa, mano? Compensa muito, mano, vocês garantirem essa caixinha. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho disso, irmão. Chave demais. E, galera, como vocês podem ver, esses detalhes aqui também são todas as caixinhas que veio, ó. Do Star Wars, tá ligado? Que é as guerrinhas. Mano, então compensa demais. Gostaram do vídeo, galera? Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e não esqueça de clicar aqui no link pra você estar conferindo essa assinatura da Nerd ao Cubo, mano. Corre lá, fortalece nós e tamo junto, galera. Um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma